Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Mary Regina, sou cabeleireira e estrutura e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as 10 mentalidades empreendedoras para o sucesso do seu salão de beleza, tá? Eu, como sempre, tenho um pouco de experiência e como muitas pessoas me procuram, né? E decepcionadas, porque colocaram o salão de beleza e não foram pra frente, né? Colocaram, estudaram, fizeram o curso e colocaram o salão de beleza e as pessoas que eles esperavam que fosse pro salão de beleza não foram. Então, eu vim aqui com 10 mentalidades empreendedoras pra que você que quer empreender, pra que você quer colocar o seu salão, qualquer negócio, Então, eu vou falar, é baseado no salão de beleza, mas aqui também vale pra qualquer negócio que você venha fazer futuramente ou que você esteja fazendo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é, levante-se com o seu próprio esforço. O que que isso quer dizer? Quando você se levanta com o seu próprio esforço, é você começar desde o início. Por exemplo, eu já vi muita gente abrir salão de beleza sem saber nada sobre salão e botar pessoas pra fazer o serviço que ela devia fazer. E acaba que quando aquela pessoa vai embora, ela leva aqueles clientes com ela, né? Por quê? Porque o dono, ele não quis fazer o papel, ele não quis se levantar com o próprio esforço, né? Muitas vezes foi até um curso, mas porque tem dinheiro, no caso, vou pôr no salão, vou contratar as pessoas, aquelas pessoas vão fazer o serviço e muitas vezes nem sabe se aquele serviço tá sendo certo ou se tá saindo errado. E acaba perdendo o cliente e não sabe por quê, né? Então, quando você se levanta com o seu próprio esforço, quando você começa desde o início, faz curso de cabeleireiro, quando você passa a ter conhecimento, você passa a dominar a arte. A partir do momento que você domina a arte, aí sim, aí você vai procurar um espaço, vai procurar um local pra que você possa botar, expandir seu conhecimento. Mas você tá vendo que ali você vai levantar com o seu próprio esforço, certo? E não é assim, de repente, que você vai abrir um salão e, de repente, todo mundo vai. A sua família vai, as pessoas da rua vão, os seus vizinhos vão. Negativo. As primeiras pessoas que vão são as pessoas que não te conhecem, pra depois ir as que te conhecem. Vamos lá no próximo. As coisas podem dar errado, provavelmente vão. Esteja preparado. Gente, você tem que estar preparado quando você for abrir qualquer negócio, tá? Você tem que ter uma mentalidade assim. E se não der certo, qual é o outro caminho que eu vou fazer? Qual é o outro caminho que eu vou andar? Eu não tô dizendo de você desistir do seu negócio, não tô dizendo de você desistir do seu salão, né? Mas eu tô dizendo assim, você está preparado psicologicamente pra que as coisas, se as coisas não deram certo, tá? Você tem outra saída, você tem outro plano pra que isso venha dar certo novamente. Tá me entendendo? Pra que você venha dar certo. Às vezes você quer tomar uma atitude, tá? No seu negócio, aí no seu salão de beleza, na sua padaria, na sua farmácia, você quer tomar uma atitude, mas aí você acha que vai dar certo, né? Vai com tudo que vai dar certo. Muitas vezes, esse vai com tudo que vai dar certo, muitas vezes não acontece. De repente, ele demora um pouquinho pra acontecer, ele demora um pouquinho pra poder ter um resultado. Então, o que acontece? A pessoa começa a ficar desanimada e desiste e acha que as coisas não deram certo e acaba não querendo fazer mais nada. Acaba não querendo mais ser um empreendedor, acaba não querendo mais abrir salão e fica totalmente aí desanimado, certo? Então, fique preparado, fique preparado, porque as coisas podem dar errado e elas vão dar errado sim. 90%, 80%, 90% as coisas vão dar errado e você tem que estar preparado pra isso. Faça funcionar pequeno e então cresça rapidamente. Quando você começa pelo alicerce, com certeza, aquilo ali já vai ter mais firmeza quando você chegar no telhado, porque uma casa, você não consegue construir uma casa do telhado pra baixo. A casa você constrói a partir do alicerce, tá? Então, quando você firma um alicerce ali, você começa pequeno, então você começa a ver o que é que tá dando certo, o que não tá dando, anota as coisas que estão dando certo, anota as coisas que você precisa melhorar, anota as coisas que estão dando errado, anota o que é que os seus clientes gostam mais, tá? Sempre você tá ali pra você fazer sempre um balanço, tá? Esse balanço, ele tem que ser pelo menos uma vez por semana pra você ver. E aí todo dia você anotar o que aconteceu dentro daquele seu negócio, né? Tipo um relatório, um pequeno relatório, né? Ah, Miri, mas aí você já tá dificultando. Não, eu tô facilitando. Se você tem um diário do seu salão, vamos dizer assim, Hoje aconteceu isso, veio isso, fez um serviço, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a cliente gostou, a cliente não gostou. Então, quando for no final da semana, você tem uma base do que tá dando certo, tá? Aí você deixa, por enquanto você não mexe, aí no final do mês você faz o balanço de cada semana e você vai ver o que que deu certo mais durante aquele mês, né? Então, se... Porque só uma semana só, você não tem ainda como fazer uma avaliação. Mas um mês, você já tem uma avaliação, já dá pra você fazer uma avaliação pra você trabalhar mais naquela parte que não tá dando certo. Então, vamos consertar aquela parte que não tá dando certo e vamos investir naquela parte que está dando certo. Porque muitas vezes a pessoa põe um negócio e fica estagnado. Ele não investe. Por quê? Porque ele não sabe aonde ele está errando e aonde ele está acertando. Então, nem anda pra trás, nem anda pra frente. Mas a partir do momento que você sabe aonde você tá acertando, aonde você tá errando, você pode melhorar aonde você tá errando e continuar acertando, aumentando mais os seus erros, tá? Mas isso só acontece quando você começa pequeno. Você começa do início, desde o início, tá? Então, faça funcionar pequeno, então cresça rapidamente. Eu estou decifrando o código e não apenas tentando ganhar dinheiro, tá? Quando você sai de empregado e passa a ser patrão, tá? Você tem que ter uma mente de patrão. Você não pode ter mais aquela mente de empregado, tá? A mente de empregado é aquela que sabe que vai acordar cedo, que vai pegar uma condução, vai até o trabalho, vai fazer o serviço dele e no final do mês ele vai ter aquele dinheiro lá. Já o empreendedor, não. O patrão não é assim que acontece, tá? Muitas vezes ele acorda muito mais cedo, muitas vezes ele é o último a sair, tá? Ele tem que ser o último a sair, o primeiro a chegar, ele tem que resolver as coisas, ele tem que pagar, ele tem que comprar, ele tem que ver fornecedor, ele tem que fazer tudo isso. Quer dizer, então, você, pra que você deixe de ser empregado e se torne um profissional, ou, desculpa, você se torne um empreendedor, um patrão, você tem que ver essas coisas, certo? Você não pode ter uma mentalidade assim. Quando você não, quando você tem uma mentalidade de empregado e não tem uma mentalidade e quer ser patrão, né? É a mesma coisa de você ser pai e querer ser filho, e querer ser filho do seu filho, tá? Quer dizer, não encaixa, não tem como. Por isso que tem muita gente, ah, ele tem mentalidade de empregado, fulano tem mentalidade de empresário, tá me entendendo? Então, a mentalidade de empregado é aquilo que, assim, vou botar um negócio e daqui a 30 dias eu vou ter lucro. Não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai ter seu negócio, o seu dinheiro daqui a 30 dias. Muitas vezes você vai botar seu salão e vai ficar 30 dias sem entrar ninguém. Talvez 40 dias sem entrar ninguém. Talvez 50 dias sem entrar ninguém. Certo? Então, você tem que ter, você tem que saber e tem que ter essa mentalidade, né? No caso, você tem que pensar assim, se ficar 50 dias sem entrar ninguém no meu salão, como é que eu sobrevivo? Eu tenho condições de sobreviver se isso acontecer? Certo? Então, uma das mentalidades, estou decifrando o código e não apenas tentando ganhar dinheiro, tá? Então, quanto mais você trabalha, mais o segredo você descobre. Quanto mais você trabalha, mais segredo você descobre. Certo? Então, quem trabalha para ser empregado não é a mesma coisa quem é patrão. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Meu sucesso acontece apenas quando eu tomo a ação. Tá? Como eu disse antes, tem pessoas que ficam estagnadas, tá? Passa 20 anos com a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, trabalhando do mesmo jeito. Ele nem volta para frente, ou ele nem volta para trás, nem anda para frente. Por quê? Porque não sabe nem onde está errando, nem aonde está acertando. Se a partir do momento agora, você começar a notar, começar a notar tudo o que você está fazendo, e tudo o que você, ou você está gastando, né? Ou quanto você está investindo, né? E se o que você está investindo está valendo a pena você investir, né? Tudo isso, você tem que estar, tudo tem que estar na ponta do lápis. Tudo tem que estar sempre na ponta do lápis, né? Para que você, aonde está entrando, da onde está vindo o dinheiro, para onde está indo o dinheiro, tá? Então, você tem que fazer também o seu caixa, tudo direitinho. Porque aí você vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo, né? Não adianta você pegar o seu salão, você trabalhar o dia todo, e aquele dinheiro que você trabalhou, levar para casa e comprar arroz, feijão, batata e a comida, e ir comprar móveis de novo para frente de casa. Aí volta para o outro salão de novo, trabalha, trabalha e vai. Então, você nem sabe. Vai chegar a hora que você vai ficar tão desanimado, que você não sabe porque você está trabalhando, porque você não vê o dinheiro. Você não vê o dinheiro do seu negócio. Então, o seu negócio é, você tem que administrar separadamente, tá? Então, não adianta você já começar agora e querer ter um resultado logo de imediato, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vai demorar um pouco. Você é 100% responsável agora. Quando você sai da sua área de empregado e você vai para a área de empreendedor, para a área de patrão, você agora é responsável, 100% responsável. Tudo que der errado, a responsabilidade é sua. Tudo que der certo, a responsabilidade é sua. Não espere nada cair do céu, porque não vai cair do céu. Não espere que alguém venha dizer aonde você está errando e aonde você está acertando, porque isso não vai acontecer. Então, se prepare. Se prepare, porque tudo que acontecer, você é 100% responsável. O sucesso do negócio vem quando você está fazendo muitas coisas juntas. Exemplo de um salão, tá? Se você corta só cabelo, mas chega uma cliente... Digamos que você faz tudo, né? Você corta cabelo, você faz coloração, você faz unha, você faz tudo. Mas chegou uma cliente, ela quer cortar o cabelo. E logo chega outro cliente que quer pintar o cabelo. E logo chega outra cliente que quer fazer pé e mão. Você vai conseguir fazer as três clientes ao mesmo tempo? Claro que não, né? Ah, Mery, mas eu marco, eu atendo por hora marcada. Tá certo. Mesmo você atendendo por hora marcada... Ah, sempre acontece da cliente, duas clientes chegarem ao mesmo tempo. Porque uma se atrasou e a outra chegou cedo demais, né? Ou três clientes chegaram ao mesmo tempo. Sempre isso acontece, não tem pra onde correr. Então, quando você bota tudo funcionando certinho, né? É tipo, é assim, cada um fazendo o seu trabalho. Por exemplo, você fica na parte de corte, o outro fica na parte de química. Outra pessoa fica na parte de coloração. E a outra pessoa fica na parte de unha. Quer dizer, pode chegar quantos clientes forem. Quantos clientes forem. Porque você tem como dar suporte àquela pessoa e às outras pessoas. Tem como você fazer isso, né? Então, isso é... O sucesso vem quando você tá fazendo tudo de uma vez só. Muitas coisas de uma vez só. Então, você tá se multiplicando. Tá certo que você não consegue. Você mesmo não consegue fazer tudo de uma vez só. Mas se você se multiplicar, né? Com certeza, isso vai dar certo, tá? E você treinar o seu funcionário de acordo com como você quer que ele faça as coisas, tá? As grandes empresas, tipo McDonald's, tipo Embeleze, eles vendem franquias. E essas franquias, eles têm treinamento. Eles treinam os funcionários. Então, todos os funcionários têm que fazer igualzinho como a outra franquia faz. Como a outra... A empresa geral faz. Tem que fazer tudo igual. Porque se fizer alguma coisa diferente, vai sujar o nome da empresa. Cai tudo por água abaixo. Então, eles treinam o funcionário deles do jeitinho que eles querem que o serviço saia. Então, você pode tá aplicando isso aí também no seu salão, na sua padaria, no seu negócio. Seja o negócio que você esteja fazendo, tá bom? O próximo agora é... Você recebe na proporção que você entrega. O que é isso? O valor, tá? Quando você põe valor, você entrega valor pro seu cliente, você recebe naquela proporção. Tá? O que é valor? Valor, qualidade de algo. Quando você coloca qualidade. Tá certo? Ou quando você... Vamos fazer um exemplo aqui, né? Quando você usa um produto, ou quando você tem um produto no salão, Aí você pergunta pra você, eu usaria esse produto? Esse produto seria bom pra mim? Eu gostaria de usar esse produto? Tá me entendendo? Então, quando você... Porta falou assim, então, ótimo, tá? Então, se fosse comigo, né? Eu me atenderia assim, como é que eu gostaria de ser atendido, né? Se eu fosse pra um salão de beleza, como é que eu gostaria de ser atendido? Como é que... Então, sempre você se colocando no lugar do cliente, pra que você possa melhorar e entregar um serviço de qualidade. Um serviço valoroso, que tenha valor. Então, toda vez que você coloca valor naquilo ali, com certeza você vai receber de acordo com aquele valor. A proporção daquele valor, tá? De acordo com aquilo ali. Espero que essa parte você tenha entendido que é uma das melhores partes, né? Quando você faz algo que você agrada seu cliente, né? Mas você tem que saber aonde foi que você agregou aquele valor, pra que você possa fazer isso novamente. Meu negócio não é um trabalho, é um negócio, certo? Então, meu negócio não é um trabalho, é um negócio. Você tem que ter essa mentalidade. Seu negócio não é o seu trabalho, que você trabalhava 30 dias e recebia daqui a um mês. Ele é o seu negócio, tá? Então, você é responsável por ele, você tem que fazer ele andar. Você tem que fazer algo pra ele se movimentar. Você que tem chamar a clientela, você que tem que fazer publicidade, é você que tem que se melhorar, é você que tem que fazer curso, é você que tem que fazer tudo, é você que é responsável por tudo, tá? Então, sempre encarar o seu negócio como um negócio, não como um trabalho, né? Trabalha aquilo que você faz todos os dias e pronto. Mas o seu negócio, muitas vezes, você tem que estar preparado pra mudar algo que você vai precisar mudar. Então, você tem que ter essa mentalidade. Consistência e sustentabilidade. Consistência, né? É uma pessoa firme, uma pessoa forte, uma pessoa que persiste, tá sempre persistindo, tá? Não desiste por qualquer bobagem, por qualquer besteira. Não se abate por qualquer problema. Vai atrás, corre, vai à luta, tá? Você tem que ter essa mentalidade também. Sustentabilidade. Sustentabilidade é quando você faz algo pra que você sustente o que tá acontecendo de bom e de melhor dentro da sua empresa. Por exemplo, a sustentabilidade, você não só pode pensar em favor da sua empresa ou em favor de si mesmo, mas em favor de um todo, né? Tanto da empresa, como dos funcionários e do seu cliente. Principalmente do cliente, né? Quando você tem uma sustentabilidade, né? Que você consegue manter sempre aquele padrão de qualidade e aumentar cada vez mais aquele padrão de qualidade. Isso é uma sustentabilidade, tá? E vai favorecer o seu cliente melhor ainda. Você nunca vai deixar de ter cliente. Você sempre vai ter cliente porque você sustentou aquela qualidade. A sua qualidade não caiu. Você tá sustentando. Você tem uma sustentabilidade forte. Então, isso é muito importante, gente. Gente, hoje eu vou deixar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas 10 mentalidades empreendedoras. E que vocês possam estar usando aí um negócio de vocês e principalmente no salão de beleza. Gente, vai por mim. Isso dá certo, tá? Um beijão no coração, tá? E compartilha esse vídeo. Se você gostou, deixa o comentário, tá? Porque é através do comentário que eu sei o que vocês estão pensando e o que vocês querem que eu faça aqui. Tá bom? Um beijão no coração, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!